Olá pessoal, você está no Tojacler, quem fala com vocês é o Diego, e bom pessoal, no vídeo de hoje eu estarei trazendo para vocês uma dica para você estar utilizando aí no seu WhatsApp, que é um truque escondido que provavelmente o WhatsApp nunca irá revelar como você pode fazer isso, que é o que? Como ler as mensagens que foram apagadas pelos outros contatos, e aí, você quer descobrir como fazer isso de uma forma bem fácil? Assista ao vídeo! Bom pessoal, para fazer isso, iremos precisar apenas de uma aplicação, que se chama SHH nos setas azuis, vou deixar o link na descrição do vídeo, você pode encontrar diretamente na Play Store também. Baixe a aplicação, tem uma avaliação de 4,4 e mais de 1 milhão de downloads, então execute a aplicação e clique aqui na opção de Got It, depois clique na opção de Habilitar Acessibilidade, Enable Accessibility. Ele vai abrir a sua configuração de acessibilidade, e você clica lá no aplicativo, e dê a permissão, ativando ela, depois coloque a sua senha, e volte para a aplicação. E depois você coloca em Eu Entendo, I Understand, e seleciona a segunda opção, Only Users, e Ok, Let's Go! Pergunta, a aplicação está habilitada e funcionando, o que iremos fazer agora é apenas esperar com que alguém envie uma mensagem e apague ela, No caso eu vou enviar uma mensagem para mim, e como a opção de teste, envia uma mensagem para mim, e a recebi aqui, como podemos ver, eu recebi a mensagem do meu outro número, vou clicar em cima, e apagar ela, tá? Aqui no WhatsApp Business, venho aqui, e apagar para todos, então suponhamos que esse aqui é a outra pessoa, agora para mim, essa mensagem foi apagada. Aí eu abro a conversa, e não sei o que me disseram, certo? Porém o SHH vai me dizer, é só você ir lá na aplicação, e vai estar aparecendo aqui, ele vai dar uma carregada, e aparece aqui ó, Teste Tojakley, olha só, o que eu falei, olha que bacana, então todas as mensagens que foram apagadas no seu aparelho, depois que você instalou a aplicação SHH, vai aparecer lá no aplicativo, o nome do contato e a mensagem que ele apagou, olha só que bacana, não é mesmo? Uma ótima opção, então se vocês gostaram, estavam com saudades dos vídeos, galera, desculpe, eu estou mexendo com outros negócios, e o YouTube aqui, não tá sobendo muito tempo para mim, mas, quando eu tiver tempo, eu vou ter artesendos vídeos, me sigam no Instagram, e é isso aí pessoal, fica com Deus sempre, até o próximo vídeo com mais um tutorial, e até a próxima, tchau, tchau!